Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu? Que eu vou, carei, viu meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu? Que eu vou, carei, viu meu coração Um, dois, três, vamos! Demonstrando a minha fé Vou subir a penha-pé Pra fazer minha oração Vou pedir a padroeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas dê benção padroeira Nesta gente brasileira Que quer paz para trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa senhora da penha Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas dê benção padroeira Mas dê benção padroeira Nesta gente brasileira Que quer paz para trabalhar Simbora, mas vá Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Baião Baião, baião, baião Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender É por favor prestar atenção Menina, chegue pra cá Bem junto ao meu coração Agora eu vou lhe dizer Como é bom dançar Baião, baião, baião Eu já dancei, balancei Já peguei o samba e cheirei Mas no baião tem o que Que as outras danças não tem E quem quiser aprender Com toda satisfação Vou cantar dançando Baião, baião Baião, baião Baião, baião Ele fechou o baião Baião, baião, baião Eu já dancei no Pará Toquei seu fome em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero dizer Com toda a minha emoção Eu sou doido pelo baião Baião, 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 baião Baião, baião, baião Aplausos 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 Aplausos